A investigação da RIC TV descobriu que tinha ônibus irregular que não poderia estar transportando crianças aqui em Maringá, ok? Nós aprofundou um pouco mais na investigação. Quero agradecer o pessoal aí do núcleo de investigação da RIC e nós descobrimos, não é um ônibus que está irregular. Em Maringá, não é dois ônibus que estão irregular aqui em Maringá, não é três, não é quatro, não é cinco, não é seis ônibus que não estão em liberação para conduzir crianças dentro do veículo, não é sete, não é oito, não é dez, não. São doze ônibus que está com a licença vencida no DETRAN e não poderiam estar rodando, transportando crianças aqui na cidade. Xiii! Deixa o Bruno contar e passar as informações que o nosso núcleo de investigação da RIC apurou e desvendou tudo, pois não, Bruno? Sal, então, olha só, vou passar detalhadamente para você que nos acompanha agora esses dados que foram encontrados nos sites onde ficam disponíveis, onde a Prefeitura coloca os dados para que a população tenha aí a ciência do que acontece. Então, vamos lá, olha só. Dos 76 veículos que atendem, de acordo com o site da Secretaria de Educação, isso, dos 76 veículos que atendem 2.600 alunos na área urbana e rural. Então, no site da Secretaria de Educação tem esse número. Agora, de acordo com o Portal da Transparência, apenas 33 ônibus aparecem ativos no setor de educação. Essa lista também mostra, quando a gente procura ali pela placa de 1 a 1, que dos 33 ônibus que aparecem no Portal da Transparência, apenas 12 estão cadastrados para transportar alunos. E desses 12, todos estariam, então, com a licença vencida, quase todos desde o abril do ano passado. Os outros 21 veículos que aparecem no Portal não são cadastrados como veículos escolares, de acordo com o DETRAN. Depois dessa apuração que foi feita, a gente entrou em contato com a comunicação da Prefeitura de Maringá para saber o número correto aí, total, de ônibus e também se esses veículos que estão com a licença vencida, se eles estão trafegando. Mas a única informação que a gente recebeu é que ninguém gravaria entrevista sobre esse assunto. E também, ontem, em nota, a Prefeitura divulgou que o processo de vistoria dos veículos havia sido começado, estava em andamento para esses ônibus que fazem o transporte de estudantes. Então, só recapitulando, dos 33 ônibus que aparecem no Portal da Transparência, 12 deles somente cadastrados como transporte escolar. Desses 12, todos aí sem a licença, no caso, com a licença vencida, Sal. E você falou que é em abril que venceu a licença? De quase todos esses 12 ônibus em abril do ano passado. Acho que tem em abril e tem, eu acho que, um ou dois em maio. Então, vai estar completando um ano, Bruno. Exatamente. Então, um ano com a licença vencida e agora o nosso núcleo, depois de tudo isso que aconteceu lá em Jandaia do Sul, que nós começamos a apurar. E aí a gente foi atrás e agora descobrimos o nosso núcleo de investigação da RIC, que 12 ônibus cadastrados para o transporte escolar em Maringá, os 12 estão com a licença vencidas, a maioria delas em abril. E nós estamos no mês de janeiro, fevereiro, março, abril. Então, está para completar um ano que está vencido. E aí, agora eu faço uma perguntinha. Tem que alguém da prefeitura vir a público dar explicação ou não tem? Aí a gente está colocando só o print que nós fizemos a consulta lá e está dando aí. Para uma delas ali, ó. Para, para essa aí. Para a próxima aí, ó. Olha lá. Autorização vencida em 25 de 4 de 2022. Nós consultamos todos os ônibus, entendeu? Deixa passar para a próxima ali a foto, vai. Olha lá, para lá. Vencida em 25 de 4 de 2022. Está vendo? Olha lá o ônibus, tudo certinho. Vai, passa a próxima lá. Vencida em quanto? 25 de 4 de 2022. Então, eu acho que alguém da prefeitura... Vem comigo aqui agora. Já mostramos aí. Acho que alguém da prefeitura deveria vir dar uma resposta para a população de Maringá. Se nós estivermos falando alguma coisa errada também, mas o nosso núcleo levantou tudo certinho. Entendeu? Então, vocês podem vir até querer contestar a nossa situação. Vocês podem querer falar que o site do Detran está atrasado, alguma coisa. Mas, viu? O site do Detran não erra, não. Porque quando vai pagar o IPVA, o licenciamento, está lá certinho. Se você não pagou, não libera, não é? Então, eu acho que o site do Detran não errou. Então, eu acho que deveria alguém da prefeitura de Maringá vir a público e falar... Não, Salsicha, não é que aí é explicar no seu programa. E vocês devem explicações, não só para mim. Eu acho que principalmente para os pais dos alunos que vocês estão transportando. Acho que o mais grave de tudo isso é que são ônibus escolares. E o transporte escolar é feito para crianças em torno de 7, 8 anos, que são as crianças que estudam nos colégios municipais. Porque depois passa para o colégio estadual. Entendeu? Então, eu acredito que alguém da prefeitura deveria vir a público e falar... Não, espera aí, Salsicha. Você está falando aí? Tem espaço? Nosso programa é até duas e meia da tarde. Se quiser vir falar, pode vir aqui que nós colocamos alguém para falar aqui hoje ainda. Porque hoje é sexta-feira. Mas vocês não têm... Não queremos dar nota, não queremos comentar. Não é desse jeito, não, que se trata uma situação tão grave dessa, né, Maringá? Não é? É grave o assunto ou não é? É grave. Vou colocar o YouTube no ar, porque eu não vi o povo agora. Vamos lá. YouTube no ar. Quero saber do que vocês acham de uma situação dessa. Maringá, hein? Dos 12 ônibus cadastrados, os 12 estão com a licença vencida há quase um ano. Há quase um ano. E agora eu tenho que levantar também. Vou pedir para o pessoal do Núcleo de Investigação da RIC. Levantar Sarandi, Pai Sandu, esses ônibus escolares nas outras cidades. Por quê? Porque, olha aí, ó. Jandai, a hora que bateu lá na linha o trem com o ônibus, foi ver licenciamento vencido, não poderia estar transportando aluno. Motorista com a carteira vencida. Já estava errado. E agora? E agora é Maringá. Vamos lá. Olha lá, vou falar assim, ó. Tem que fazer a vistoria de Sarandi nos ônibus escolares também. Alô, pessoal de Sarandi aí, ó. Vocês entram lá que é facinho de fazer a ficha. Ah, depois eu vou pedir... Aí eu vou explicar como é que é para o povo fiscalizar dos ônibus do município de vocês. Você digita no Google lá, licenciamento de ônibus Detran. Aí vai sair, não é... É o site do Detran, mas tem uma aba afora. E aí você coloca a placa do ônibus. Você tem que digitar lá algumas letrias lá para falar que o sistema é robô. E você faz a consulta. Então pode consultar aí do teu município. Depois você só me avisa. Entendeu? O assunto é muito sério, moçada. Os ônibus são novos. A maioria dos ônibus de Maringá são novos. Entendeu? Foram comprados. Hoje eu cruzei com um ali. É novo mesmo. Só que vocês não conseguem fazer a liberação do ônibus para transportar os alunos no site do Detran. Aí fica ruim. E vamos falar que não é por farta de dinheiro, porque eu paguei o meu IPVA do meu veículo. Eu paguei caro. E o dinheiro vem 50% para a prefeitura. Eu uso o meu dinheiro aí do IPVA para vocês pagarem a licença aí para liberar os ônibus, moçada. Que coisa feia. Está desorganizado aí, não está não? Uma prefeitura do tamanho dessa, com tanto de funcionário que tem no Paço Municipal, nas secretarias. E vocês estão deixando passar batido uma situação dessa gravíssima. Ô, moçada, aí fica ruim, hein? Não fica ruim? Fica ruim. Fica ruim. Olha lá. Ô, o rapaz falou assim. Não, Salsicha, a prioridade é a prainha. O projeto da prainha está indo. Mas a licença dos ônibus escolar não tem no Detran, moçada. Pelo amor de Deus, é o transporte dos nossos filhos. E aí? Cadê os vereadores de Maringá, os 15, para fiscalizar isso? Se não for eleito pelo POP para fiscalizar, o nosso núcleo de investigação está dando um baile nos seis, hein? Na turma da Câmara aí, hein? Se vocês foram eleitos para fazer essa fiscalização aí, ó, que eu estou falando aqui. É uma vergonha, viu, Maringá? Vocês me desculpem falar, mas é uma vergonha. E é uma vergonha mesmo. Município do tamanho desse. E pior ainda, agora eles não querem ninguém nem falar. Vai pedir para alguém falar ou emitir uma nota. O pessoal da prefeitura está com medo de falar. É tão grave o assunto que eles não querem falar. E aí? Então, a população não merece uma resposta, então, de vocês? Que coisa grave, hein? Que vergonha, hein? Para a minha cidade canção, hein? Que vergonha. Tem que alguém começar a cuidar aí, para fazer tudo direitinho, moça. E vocês cobram a nós. Quando a gente deixa de pagar uma prestação do IPTU, chega a cartinha na casa da gente. Fala assim, ó, vocês atrasaram a prestação do IPTU, nós vamos montar para a dívida judicial. Quando você deixa de pagar o imposto do ISS, vocês mandam um recado para o dono da empresa. Vocês, ó, entendeu? Agora, como é que vocês vão explicar um negócio que vocês não conseguem cuidar, nem da frota de vocês? Isso nós estamos vendo a situação dos ônibus. Será que os impostos de todos os veículos da prefeitura de Maringá foram pagos certinho, igual o povo está pagando? Ai, meu Deus, desse jeito meus cabelos não vão nascer, não. Porque eu estou tão... é um negócio que deixa a gente desesperado. Desesperado, meu Deus. Mas está aí a denúncia. Nós temos responsabilidade na apuração dos fatos. E eu estou colocando no ar para todo o Maringaense saber. E para o povo da região checar os ônibus do município de vocês também. Entendeu? Checa. Porque eu acho que tem prefeitura aí também que deve estar empipinada. Se Maringá está assim, imagine outras, né? Hã? Vamos seguindo que agora tem um recadinho da Impacto...